Hoje eu quero falar com você que adora esses tratamentos aí medicinais naturais que a natureza pode oferecer pra você. Vamos falar hoje desta folha incrível que vem sendo utilizada já há bastante tempo. Estou falando aí do boldo, esta planta medicinal que pode inclusive eliminar fungos e bactérias do corpo. Para quem não sabe, o boldo pode auxiliar e eliminar bactérias da garganta, entre outras. Até mesmo as que causam infecções pulmonares e também de pele. Bom, outra coisa que talvez você desconheça é que ela também tem um poder de ação antioxidante. O boldo é rico em compostos fenólicos como os polifenóis, alcaloides, principalmente a boldo do Chile. A ácido aí é que pode contribuir para melhorar aí o teu corpo de uma forma geral com seu poder antioxidante. Sem contar que ela também ajuda a retardar o envelhecimento precoce. Além também de prevenir doenças causadas pelo excesso de radicais livres, como Alzheimer, a aterosclerose e até mesmo o câncer. O que muitas pessoas não saibam e que pode ser bem curioso é que ela também pode melhorar a ressaca. O boldo ajuda a limpar aí o seu corpo de substâncias produzidas aí pelo fígado após o consumo de bebidas alcoólicas. E é o principal responsável pelos sintomas de ressaca e boca seca. Se você quer melhorar dessa condição, o chá de boldo pode aliviar este problema no dia seguinte aí da bebedeira. Pode também melhorar o funcionamento do intestino. A boldina, que é um alcaloide presente no boldo, age como um relaxante regulando o funcionamento do seu intestino. O que pode ser útil para tratar prisão de ventre. Além disso, o boldo reduz a produção de gases intestinais e auxilia no tratamento de vermes e infecções intestinais. Bom, talvez você não saiba, mas também pode aliviar os sintomas de intolerância alimentar. O boldo tem propriedade digestiva, anti-inflamatória, antiespasmódica, que pode ajudar a aliviar os sintomas de algumas intolerâncias alimentares, como má digestão, cólicas intestinais e produção excessiva de gases também. Pode ser uma excelente dica para você que tem problemas com uma gastrite, pois auxilia no seu tratamento. Os alcaloides presentes aí no boldo ajudam a equilibrar os ácidos do estômago, podendo ser muito útil para utilizar no tratamento de gastrite. Além disso, as propriedades adstringentes do boldo reduzem a acidez do estômago, auxiliando para você que sofre também com problemas de azia. Tomar uma xícara de chá de boldo todos os dias pela manhã pode ser uma excelente dica para você.